Agora tem mais Cachorro Grande ao vivo no Papo Clipe. E não vai demorar, mas se você se perdeu, ele vai ligar. Fico apreensivo, quanto tempo isso vai durar. Uh, estou perdendo a calma, o telefone tem que tocar. Uh, vou acreditar, e não vai demorar, mas se você se perdeu, e aí? Vou acreditar, e não vai demorar, mas se você se perdeu, ele vai ligar. Fico apreensivo, quanto tempo isso vai durar. Cachorro Grande no Papo Clipe. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tem mais. Sabe aí. Tchau.